E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Porquê não me conhece no meu canal do Nardo E hoje eu vou reagir a uma sugestão também antiga É o rap Humanos vs. Deuses É lá de Shumatsu no Valkyr É assim, os personagens, os Humanos vs. Deuses, né É do canal do WLO Foi um tempinho que eu não reajo aos raps do WLO Uma sugestão um pouco antiga De Shumatsu no Valkyr Eu tô parado também com os Yects, meu Deus Eu reagi a dois Reagi a um, na verdade, postado foi só um Mas eu já tinha gravado um outro que eu ainda não editei Só pra você ver, tá guardado ainda o react do Z1 do capítulo Eu vou tentar voltar com a frequência também Tô tentando voltar com a frequência do canal Do canal primeiro Um por dia pelo menos Provavelmente vai ser assim que vai indo Com o react da página Eu vou tentar trazer um por dia também É tipo, vou tentar por enquanto Não tá ainda, mas eu vou tentar E depois eu tento trazer também aos do mangá Tô querendo reagir a Bleach Terminar de reagir a Bleach logo Eu quero acompanhar a próxima temporada que vai sair esse ano Mas sem enrolamento aqui Sem enrolamento, sem enrolação aqui no começo Vamos ver como ficou esse rap Humanos vs. Deus Não sei se vai ser uma batalha Não sei como que vai ser Não sei se ele fez um rap assim Sobre talvez a luta Mas vamos ver aí Espera Um 3, 2, 1 e foi Primeiro confronto já foi decidido Arena aberta para a colisão Do lado dos céus, nido do Olívio com o Mione O Deus profundo é o lado dos humanos do ser mais forte Considerado o melhor Comece o Ragnarok Lupu contra a Thor Toda a arena sequer a pressão Diante a batalha dos céus mais fortes A arma divina termina a plateia O céu se abre com a troca de gol Lida perfurando a lança de Lupu Mione desperta a capacidade Convoradora de céus, martelo de dor Primeira derrota da humanidade Primeiro humano existe aqui na terra Como a própria imagem que deu Na sobrevivência da sua família Entra na arena para enfrentar o céu Aquele com maior resistência e força bruta Vai vitorioso A velocidade é incomparável A luta resume em chute e soco Dança com a pressão do golpe Faz o oponente se afastar Adão com os olhos do Senhor Tecnicas a copiar A pressão de cada golpe Faz a plateia perder Nesse duelo de raça Quem será que vai vencer? Dante a derrota de Adão A plateia desespera Adão perdeu? Será que acontecerá? O planeta Terra Se a humanidade perde Só uma decisão Os deuses da nossa raça Causará a extinção Mas a força da humanidade não acaba Vejam em meia a arena E mantenham a fé Mesmo que os deuses tenham levado a vitória Adão frente a sua morte Se mantém de pé Veja o confronto Entre deuses e humanos Compagindo e serem Considerados profanos Lutas até a morte Dessa é capacidade Se os deuses vencerem É o fim da humanidade Ao ouvir do nome todos temerão Veja o confronto Entre deuses e humanos Compagindo e seres Considerados profanos Lutas até a morte Dessa é capacidade Se os deuses vencerem É o fim da humanidade Ao ouvir do nome todos temerão Arena enche de água Vejam Posseidão Os deuses são os a pavor Lutando contra o maior perdedor Você não merece que eu olhe em seus olhos Pra mim você é somente um humano inocente Então seja engolido pelo mar Enquanto é perfurado Pela força do tridente Duelo veloz de arma divina Precisa a calma diante o mar Sasaki ataca com sua espada Sendo capaz de um danço perfurar Mudança de clima Assustar os seres Trazendo a primeira Derrota dos deuses Diante os prédios Um humano se esconde A arena se transforma Na cidade de Londres Essa é a batalha que causara seu pavor Hércules a fortitude Contra Jack e Baton Com sua estratégia define a batalha Mas Jack sai na frente desse empate Engana o polêmico com a sua arma Sendo capaz de igualar o combate Mas a força de Hércules Transforma arena em escombros Tatuagem pelo corpo Fazer igual o confronto Como o leão é ferói Como o águia é a vidão Como o touro força bruta Deixando Jack no chão Jack com arma divina Hércules perdeu seu braço Perfurado pelas lupas Certa vitória pro seu lado O combate entre Deus e ser humano Em meio a arena começou Só um pode sair vitorioso Só um pode sair o vencedor Se a humanidade vencer Eles ganham mil anos de vida Mas se no final deuses vencerem A raça humana toda é extinta Veja o confronto Entre Deus e ser humano Compate entre seres Considerados profanos Lutas até amor Com as armas divinas Se os humanos vencerem Ganham mil anos de vida Veja o confronto Entre Deus e ser humano Compate entre seres Considerados profanos Lutas até amor Com as armas divinas Se os humanos vencerem Ganham mil anos de vida No final deuses Se o render Se o render É a sua raça? Lembra? Ó O que é isso? Ó É isso? Tô falando logo no começo, a letra tá perfeita, a letra, ele rimou muito bem, tipo, ele caçou as rimas certas, assim, e sobre a letra eu vou falar logo, nem olhei a ficha técnica, mas a letra tá perfeita, mas foi ele mesmo que fez a letra, eu acho, né, a letra, a voz mix master foi da praia, ficou perfeito o rap, falando de antemão mesmo, gostei demais do rap, ficou incrível, realmente, tipo, não esperava, tipo, ele fez, ele descreveu, tipo, a batalha dos deuses, dos humanos, as, como que fala? As batalhas até agora, entre os deuses e humanos que aconteceu, ele descreveu, é, é, assim, como aconteceu cada batalha, assim, quem foi o vencedor e quem foi o perdedor, esse foi o spoiler que eu levei, porém, eu não me importo muito, tipo, não foi tanta spoiler porque eu acho que eu, eu acho que eu já sei quem que vai ganhar no final mesmo, mesmo que ele já falou a vitória de cada um aí, eu acho que no final do, do mangá, provavelmente, não sei se acabou o mangá já, mas, provavelmente, eu acho que é a humanidade que vai ganhar, já que meio, meio que eles tão, já que quem quer destruir tudo é os deuses, de certa forma eles tão certos, mas, tipo, eu acho que a humanidade vai ganhar no final, não sei o que que vai acontecer, mas eu acho que a humanidade vai ganhar no final, então, talvez não foi tanto spoiler, assim, não me importa com spoiler, eu me importo mais com o que eu vou sentir na hora que eu estiver lendo ou assistindo, espero que esse, que esse mangá vire anime logo, assim, espero que o, que o anime cumpra com o mangá, que o mangá tem uma, tipo, como que fala, tem uma, a ilustração, assim, a animação dos personagens, animação não, né, que não foi animado, mas a ilustração dos personagens é incrível, espero que o anime cumpra com o mangá, assim, e faça um trabalho incrível também os animadores, tipo, mas, eu não vou falar muito sobre o mangá agora, é, sobre, eu tava falando sobre a letra, né, eu falo logo, né, sobre a ficha técnica logo, letra eu não, não espero em algum, tipo, nos reacts eu falo muito sobre a letra, assim, detalhadamente, porque, eu sei que a letra ficou incrível, porque na hora, lá, é, tipo, na experiência, na hora, quando eu tava ouvindo o rap, dava pra me perceber, porém, lembrar detalhadamente de alguma coisa, assim, minha mente já é bem fraca, então, eu não, não, saberia falar, assim, detalhadamente, assim, em cada letra, assim, ou lembrar de alguma parte da letra, mas eu sei que ficou incrível, assim, as rimas que ele usou, que ele usou também, parecia que ele tinha um domínio bem grande de palavras, porque ele colocou umas rimas diferentes ali, que foi muito legal, é, a letra ficou perfeita, eu já falei, né, a voz, a voz dele, eu gosto bastante da voz dele, que tem um estilo novo pra mim, não, talvez não um estilo novo, eu vou me confundir, não um estilo novo, mas ele tem, assim, a voz dele, tem um diferencial muito bom, eu, eu acho o diferencial da voz muito bom, da voz dele muito bom, não é uma voz que, talvez, assim, se pareça com as outras, e isso é um ponto positivo, e ele opta mais pelo, é, pelo flow agressivo, que combina muito com a voz dele, e, um dos motivos que eu gosto da voz dele, é essa, a voz dele é incrível, principalmente nesse estilo agressivo, mas eu não saberia falar tanta coisa, porque, não é um lado que eu conheça tanto, mas o rap ficou desse jeito, ficou com esse brilho na voz dele, assim, tipo, a voz dele não tem nenhum erro, é por causa da mixmaster, e, eu posso dizer que a mixmaster dele tá incrível, sim, mesmo não conhecendo, porque se a voz tá com esse brilho dele aí, tá com esse brilho, brilho na voz, quer dizer, né, é por causa da mixmaster, ele fez um trabalho muito bom aí, é, ah, o beat, ah, eu vou falar no final do beat, porque, é, porque, geralmente eu deixo o beat pro final, não sei porquê, a thumb, deixa eu ver a thumb, ah, eu, eu salvei ela numa qualidade melhor, peraí, eu vou botar aí na frente a thumb pra vocês verem, é, foi uma, uma, uma das primeiras coisas que eu pensei, é sobre a thumb, é, assim, que talvez, é, eu nunca, eu, tipo, eu já tentei, como que fala, já tentei procurar o paper, assim, de, é, de, é, de Xumatos no Valkyrie na internet, assim, lá no Google, eu nunca consegui achar uma imagem boa, assim, e pelo que eu vi aqui na thumb, eles conseguiram achar uma sender incrível, assim, a, tanto pra usar no vídeo, como pra thumb, ficou incrível essa thumb aqui, ficou uma qualidade incrível, assim, todos os personagens aí, colocaram o, o lado dos deuses e dos humanos, é, e eu acho que a única coisa que eu posso falar é isso, ficou uma qualidade incrível, tanto a, a render, quanto, quanto o fundo, eles colocaram tanto, ou, pra dar um, um, talvez uma referência, eles colocaram o planeta Terra ali no fundo, e ficou incrível, o brilho, o brilho, atrás de cada personagem também, ficou incrível, parabéns, foi quem que fez, peraí, desculpa, foi o, 13 bits, e, desculpa, e a edit, a edição, foi feita pelo Cine Revenge, é, eu não entendo muito de edição, mas eu posso falar, assim, pelo que eu vi, primeiro de tudo, como é um mangá, é, eu sempre fico curioso pra você saber como que eles fazem a edição, mas, tipo, é, tipo, como é um mangá, pra deixar, é, eu fico curioso pra saber como que eles fazem, pra não, não deixar, pra fazer a edição ficar algo tão, é, tão estático, assim, talvez, porque, como é um mangá, você só vai, ou não tem como, como que fala, não tem, tipo, não seria, não é uma edição normal, já que a, só tem imagens, não tem nenhuma animação ainda, é como é um mangá, né, e, eu posso dizer que ficou incrível essa edição aqui, não conheço nada de edição, mas ficou numa qualidade incrível, eu acho que é isso que eu posso falar, parabéns, o Cine Revenge sempre faz um ótimo trabalho, ficou numa qualidade incrível mesmo, ele pegou até umas imagens que talvez não são do mangá ainda, assim, óbvio, né, já que não tem animação ainda, e ele colocou como animação, assim, é, tipo, quando falou as referências dos lugares, talvez, assim, ele pegou, e ficou incrível, eu acho que a única coisa que eu posso falar é essa, a única ideologia que eu posso dar é esse, ficou numa qualidade incrível, parabéns, realmente. Por último, agora, sobre os beats feitos pela MK, MK, é, tipo, eu não consegui, eu não consegui perceber, talvez, o uso de tantos instrumentos, não sei se foi usado, talvez, tantos instrumentos, assim, é, ou se foi usado, talvez, é um instrumento que eu não tenha, eu não tenho conhecimento, mas, tipo, é, eu gostei bastante do beat, foi um beat, é, pelo que eu pude perceber, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um beat trap, épico, assim, é, que parecia que tinha uma pegada de trap, assim, tanto que eu, tinha um, eu não, eu não sei como que fala, não sei se é, é kick, alguma coisa, nossa, eu não vou saber o nome, mas tinha um negocinho que, é, um efeitozinho que era, que parecia ser de, de trap, assim, que é usado em trap, assim, mas, mais em trap, eu não conseguiria perceber, tanto, falar qual instrumento foi usado, mas, é, eu acho que é um beat trap, é, épico, trap épico, eu acho que é, tipo, combina muito com, com o rap, sim, é, tipo, como é um, é um beat épico, eu acho que a maioria dos beat épicos, assim, os beats épicos, assim, combinam bastante com personagens, assim, que são levados mais à luta, assim, é, agora, como eu tô tentando nesse, nessa cena de rap nerd, também, eu, a maioria dos beats que eu pego é épico mesmo, que eu acho mais facilidade de fazer os apps pra mim, assim, eu acho mais fácil de fazer, é, tipo, é um estilo bem legal pegar os beats, assim, sobre os beats, é um estilo bem legal pegar um beat épico, assim, épico e acústico, eu gosto bastante de acústico, também, ah, mas, eu não sei nem porque eu tô falando isso, mas sobre o beat ainda, gostei bastante, combinou com os personagens, sim, como eu disse, a maioria, eu acho que, é, quando, quando é épico mesmo, tipo, quando o beat é épico, é, sempre combina com personagens, assim, como eles, que são levados mais à luta, assim, eu acho, assim, não tenho certeza, mas eu acho que é, combinou bastante, sim, com os personagens, eu acho que eu não saberia falar nada além disso, porque eu não tenho tanto conhecimento de beats, assim, mas, eu acho que é isso, gostei bastante do beat, combinou muito com, 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 com os personagens em si, e eu acho que é isso, é, então foi isso, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, provavelmente vai ser um react rápido, eu nem calculei os minutos, é, talvez eu fui bem repetitivo em algumas coisas, vocês devem perceber que eu falo bastante incrível, 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 mas é, a verdade, ficou incrível, o trabalho no total, ficou incrível, parabéns pro WLO, pro MK, pro 13bits, pro Cine Revenge, ficou incrível o trabalho de vocês aí nesse rap, daqui do vídeo original, vai tá aí na descrição, dá uma passada, ah, eu nem falei sobre o mangá, tipo, é o, única, o único capítulo que eu reagi foi o primeiro e o segundo que eu não postei ainda, eu tenho que fazer uma edição lá que eu tenho, tem alguns, tem que fazer alguns cortes, assim, mas, talvez eu não, não, não vou falar tanto sobre o mangá, não vou falar sobre o mangá hoje, assim, eu vou esperar, talvez, quando eu postar o, quando eu gravar o react 3, né, quando eu postar o react 2 e gravar o react 3, aí talvez eu reaja alguma coisa sobre o mangá, só pra falar sobre o mangá, né, tipo, porque eu não, tipo, o meu conhecimento sobre o mangá é quase nulo, assim, não, tenho, tenho quase nenhum conhecimento sobre o mangá, então, nem teria como falar tanto, conheço alguns personagens, já tenho alguns preferidos, como o Adão, o pai da humanidade, é um dos meus preferidos, sim, é, mas eu acho que é só isso, eu acho que eu não vou falar mais nada além disso, não, o mangá é incrível, é, quem não leu, leia, que é incrível, só puxando o saco do mangá rapidinho aqui, uma das principais coisas que eu gosto nesse mangá é a animação, não, as ilustrações, é porque eu não sei falar muito, mas, é, a ilustração dos personagens, eles são muito bem feitos, assim, no mangá, como eu nunca li mangá, é o primeiro mangá que eu leio praticamente, assim, leio de boca o meu rir, mas foi muito pouco, é, eu gostei demais da, da ilustração que eles fizeram nesse mangá, mas é isso, o link do vídeo de hoje não vai tá aí, se você não passou ainda lá, dá uma passada lá, é, vai lá e dá essa moral pra isso, com certeza deu o trabalho pra vocês, pra fazer esse rap, ainda mais que é um rap de um mangá, com certeza deu o trabalho pra achar as imagens, assim, nessa qualidade aí, que eles trouxeram no vídeo, então dá uma passada lá, o link do vídeo de hoje não vai tá aí, o link do nosso Google de WhatsApp também, o link da página do Facebook, onde eu tô postando se é que quiser episódio de anime, é, que eu vou tentar trazer uma atividade melhor, eu tô falando isso há semanas, mas eu vou tentar realmente, é, vai tá aí no, no comentário fixado, e comenta aí com vocês, se vocês querem ver o jogo, ok, então foi isso, até o próximo, tchau.